Oi, tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no narratório da vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje eu mostro a CP, uma oficina de criação de personagem, e é um debate meio específico que eu vou debater... uma redundância, mas... um debate meio específico sobre um tema que eu tava pensando, né? Que é a busca pela... pela equilíbrio, né? A busca por algo equilibrado, a busca por uma neutralidade. A busca por neutralidade. Que é um processo muito complicado de se chegar, né? Geralmente a gente sempre tem uma coisa a defender, alguma coisa a conquistar, ou a ambicionar, ou enfim, a fazer uma fronteira. E o que significaria essa busca pela neutralidade? Primeiro, exige uma grande carga de compreensão e reflexão sobre as coisas que estão acontecendo, ou que... não especificamente acontecendo no momento, mas... pelas coisas que acontecem ao redor, pelas coisas que acontecem no exterior e no interior, e pelo como as coisas se desdobram, né? Ou como a linguagem se desdobra, ou a educação se desdobra. Como você é inserido dentro de um berço social, dentro de um berço natural, dentro de um berço existencial. E como você consegue computar, refletir sobre tudo isso, e chegar num patamar de possível neutralidade, não neutralidade prática, mas neutralidade de compreensão. E aí tem que separar essas duas coisas. O que seria uma neutralidade prática e que não... Ou seria uma neutralidade que não pode ser prática, ou seja, porque você está inserido dentro do meio, você está inserido dentro das consequências das ações ao redor, enfim, dos eventos. Mas uma neutralidade de compreensão é possível, mas toda ação vai gerar um direcionamento conceitual e uma consequência que vai ser interpretada na prática como partido, ou como, enfim, positivo, negativo, essas coisas de melhor ou pior, uma qualificação aplicada, né? Mas você pode ter uma neutralidade de, enfim, como eu estava falando, de elaboração intelectual ou de consideração significativa, que, obviamente, na prática, ela vai estar dentro das relações naturais e humanas e aí não tem mais neutralidade, porque você está inserido dentro do meio que te obriga a ter um partido. Então a pegada é mais ou menos essa, né? Eu sou uma pessoa que busca muito essa neutralidade, digamos, epistêmica ou significativa ou existencial no sentido intelectual. E acabo, muitas vezes, no falar, no me expressar, expressando isso, né? Expressando essa neutralidade e, aparentemente, eu me torno uma pessoa... E é um pouco de OCP de criação de personagens e refletindo sobre mim mesmo. Mas eu acabo me tornando uma pessoa um tanto quanto desconectada. Não que eu seja insensível, mas desconectada no sentido de um modo de compreensão complicado ou complexo. Isso para dizer que, por exemplo, corriqueiramente eu acabo sendo anticientífico ou anti-epistêmico ou anti-moral, até mesmo as morais aplicadas, porque não que eu seja contrário a elas ou que seja uma posição que esteja lutando contra elas. É meio complicado de falar isso, porque quando, por exemplo, você não é petista, não quer dizer que você seja automaticamente PSDBista. Ou quando você, por exemplo, não é católico, não quer dizer que você seja automaticamente budista. Entende? Não ser uma coisa não implica que você é o contrário dessa coisa. E quando eu critico as coisas, não é necessariamente o contrário que esteja defendendo o contrário. Não estou defendendo o contrário de maneira alguma. Eu estou simplesmente fazendo uma elaboração intelectual, enfim, possível, sobre as fragilidades, sobre as circunstâncias, sobre as constituições daquilo que eu estou analisando. Então, não, nunca é automaticamente a defesa do oposto. Isso é bem necessário pontuar. É uma coisa que as pessoas, quando você, enfim, defende ou critica alguma coisa, é como se você obrigatoriamente estivesse defendendo a outra, o que não é, de maneira alguma, factível. A mesma coisa quando você entra numa igreja, não necessariamente quer dizer que você é católico. Quando você entrou numa igreja, ou quando você, enfim, critica a ciência, não quer dizer que você é anticientífico, que você não vai usar um hospital. Ou, do mesmo modo, assim, um paradigma sexual de gênero, quando você, por exemplo, é uma pessoa homossexual só porque você transa com mulheres, ou, ao contrário, você é um homossexual que transa com homens, né? No sentido, não de homossexual feminino ou masculino, mas homossexual num sentido amplo, né? Eu não elaborei muito isso, vou pensar aqui. De fato, se você é homossexual no sentido gay, e você transa com mulheres, você ainda é gay. E se você é homossexual no sentido de que você, ou se você é heterossexual e transa com homens, você não se torna automaticamente homossexual ou gay por se transar com homens. Simplesmente você pode ser, não sei, acontecer, enfim, você não tem um desejo sexual constante e uma afetividade localizada para esse gênero. Então, sim, você pode ser um homem, ou no sentido heterossexual, né? Não no sentido masculino. Você ser heterossexual e vir a ter alguma relação homossexual, mas o conceito não enquadra você nessa relação. E tem muitos gays de armário, que são gays que ainda não se assumiram, né? Que tem relações afetivas com mulheres e eles não são heterossexuais. Eles são homossexuais. Essa é a classificação, ou seja, você pode ser alguma coisa ou estar numa situação que não te defina. Ou seja, estar em relação a alguma coisa que não te defina, um conceito. Ou estar conceituado em alguma relação e mesmo fugir desse conceito. Por exemplo, você pode muito bem ser um católico que frequente outra igreja, que frequente um templo budista e que exerça o budismo. Ou você pode ser uma pessoa com convicções de direita, que defenda convicções de esquerda. E você não se torna de esquerda por causa disso. Então, você pode ser um complexo. Você pode ser uma pessoa complexa. A pegada do equilíbrio e de buscar a neutralidade tem muito a ver com isso. Porque muitas vezes a gente, eu, por exemplo, defendo no sentido de crítica. Mas aquele esquema também. Toda defesa é uma espécie de fronteira. Toda defesa é uma espécie de território. Toda defesa, ao ser um território, é uma localização, uma solidificação. E por ser uma solidificação, toda defesa é um ataque. Então, você ataca tanto no sentido de você formar um punho diretivo, quanto no sentido de você formar um punho fronteiro. Ou seja, um punho de fronteira. Um punho no sentido de um punho imóvel, né? Pensando na agressão física, né? Ou seja, você ter uma arma que propõe um avanço ou você ter uma arma que propõe uma estabilidade. Que é a defesa. A defesa não defesa. Então, você está atacando por você não mudar a fronteira. Por você não redar o pé. E você também está atacando no sentido de você avançar a fronteira. E você avançar em busca de convencimento ou, às vezes, de conquista do outro. Mas, de um modo ou de outro, as minhas perspectivas filosóficas, elas sempre buscam a neutralidade. Como eu disse, na prática não é viável. Por exemplo, se eu for neutro, é aquela metáfora do budista. Que ele não acredita em nada, mas se vier um elefante correndo na direção dele, ele vai tentar esquivar. É a mesma metáfora. Tipo, por mais que eu não acredite na força plena e intransigente ou intransformativa, que não se transforma científica ou moral. Aliás, todo episteme para mim é um moral, né? Digamos, mesmo que você esteja defendendo alguma coisa que faz todo sentido cultural e diverso, ainda é uma defesa moral. Não estou dizendo que é negativo ou positivo, ou que moral tem alguma carga nesse sentido. Estou dizendo que é moral. Entendeu? Faz parte da expressividade e faz parte da culturação. Você está propagando, ou estamos propagando, um ponto de vista interpretativo das coisas. Interpretativo e materializativo. Ele materializa as coisas. Mas, voltando, no sentido de que, ah, mas se você é anticiência, no sentido de que eu faço críticas a uma ciência forte, né? Ou a um dogma científico, a um dogma epistêmico, não quer dizer que, no caso, se eu fique doente de maneira prática, eu não vá para um hospital ou não busque acessar meios científicos. O ponto não é que eu não conviva com isso materialmente, o ponto é que eu não idealizo isso. O ponto é que eu não ponho num púlpito, que eu não sacralizo e que eu não considero isso como objetivo de fé. Ou seja, não tem um significado intrínseco para mim, nesse sentido, e não é intransformável, imaleável. É simplesmente circunstancial e aconteceu de estar num circuito cultural onde eu estou interagindo com esse tipo de viés. Poder estar em outro circuito circunstural. Mas uma coisa quando você fala, para mim, no sentido epistêmico, não tem variação, ou melhor ou pior, de um ano de vida ou de 70 anos, 80 anos de vida. São coisas complexas, são coisas diversas. E não são coisas que são, digamos, conflitantes. Falando de maneira intelectiva, né? De maneira a entender o meio. Agora, socialmente falando, você vai falar que uma pessoa morrer com um ano é muito brutal. E, idealmente, todos os humanos poderiam e deveriam viver 60 anos ou 70 anos de idade. É um paradigma extremamente complicado de argumentar. E o que eu quero dizer é que, existencialmente, não tem diferença. Mas sim, na prática, se você for me falar, se eu desejo que a pessoa viva um ano, ou 40, ou 70 anos, eu vou dizer 70, vou defender. Entendeu? Porque, na prática social, na prática cultural, eu estou inserido dentro da normatividade ética vigente. E eu defendo a normatividade ética vigente. E, por isso, eu posso ser enquadrado na prática mais para a esquerda, mesmo eu sendo anarquista. E eu posso ser enquadrado no sentido mais humanista, mesmo eu tendo críticas ao significado das coisas. E, enfim, a aplicação das coisas de maneira dogmática ou antropocêntrica, que é o que eu sempre falo. Então, é mais um modo de tentar explicar algumas OCPs que eu faço, que parece que eu estou criticando certas coisas. Mas, na verdade, eu estou, sim, criticando, de fato. Mas é uma crítica que não busca aniquilar aquilo, que não busca esvaziar aquilo, que não busca defender o contrário de maneira alguma. É simplesmente um experimento intelectual. Eu posso dizer assim, né? Mas, por exemplo, eu posso defender muitas vezes, e eu defendo, que pode existir tanto o Hitler quanto o Papa. Eu não aniquilo a existência de nenhum dos dois, existencialmente falando. Mas, se eu tiver que me alinhar com um deles, eu vou me alinhar com o Papa, mesmo eu não sendo católico. Eu vou me alinhar com o pensamento cristão, que é um pensamento que prega o amor, e que eu acho interessante no sentido de cooperação e coexistência. Agora, se o contrário de ganância, de não cooperação, ou seja, de controle e de competição é errado, eu vou dizer que não é errado. Eu vou tentar, eticamente, como pessoa, agir de maneira cooperativa e coexistente, mas eu nunca, nunca vou aniquilar uma existência, ou desejar a morte, ou desejar a mudança, ou desejar o mal para alguém, porque ele é o oposto. Então, eu entendo os bolsonaristas, eu entendo os terraplanistas, e eu vivo defendendo que o terraplanismo é natural. Eu entendo a religião de diversos modos, ou seja, a religião de fé mesmo, no sentido messiânico, católico, enfim, judeu, ou espírita, também, N coisas, assim, mesmo as religiões não monoteístas, como o budismo, ou mesmo o hinduísmo, ou pluriteístas também, ou dentre um dos 5 mil deuses que a humanidade já deve ter criado, ou mais. Eu defendo a existência de todas, porque elas devem e podem existir, existem porque elas têm uma potência de existência. Agora, na prática, eu vou, sim, defender uma regulamentação social para que o conflito seja minimizado, e o conflito gere bons resultados coletivos. Eu não sei se esses resultados são realmente bons, e eu não acredito que eles são bons, mas, na prática, você se porta, e você se comporta, e você acaba não doutrinando, ou ideologizando, ou pondo uma ideologia, pelo menos no meu caso, mas, sim, pondo uma interação com o viés de consequências específicas que formem uma realidade específica. Então, eu defendo, na prática, como um ser humano, intelectual, uma realidade específica. Mas não de maneira intelectual, no sentido de crítica, porque, se for fazer um sentido de crítica, para mim, é tão válido A quanto B, quanto 1 mais 1 C2, quanto 1 mais 1 C3. Esse é o ponto, entendeu? Eu não tenho um domínio de Deus sobre a realidade, e um domínio divino no sentido antropocêntrico sobre a realidade. E sim, de coexistência e de compreensão ampla sobre as complexidades da realidade. E por isso que fica ambíguo, muitas vezes, e é muito difícil de entender a linha de ação, ou a linha de pensamento, que, às vezes, eu expresso nas OCPs, principalmente, tirando o fato de que, e colocando também, além de tirando, colocando o fato de que as OCPs, elas são de ficção. Elas são do lado não real, ou seja, elas têm essa liberdade de análise e de sair do fora da caixa. E a ideia é essa, mesmo, sair fora da caixa para pensar de maneiras mais diversas. Mesmo que essas maneiras diversas sejam, por vezes, inumanas, e eu fale que o machismo é... ou que o nazismo, às vezes, é um termo extremamente espinhoso, e eu falo que ele acontece. Entendeu? Eu não vou defender ele, eu não vou ser a pessoa nazista, eu não vou ser a pessoa machista. Mas eu vou tentar compreender, tentar conviver e tentar, sim, guiar a pessoa, dissolver a pessoa, dissolver o lado negativo da pessoa para que ela se torne uma outra coisa e mude o conceito da pessoa. Ou seja, a pessoa se torne não nazista e não machista. Porém, o modo como se faz isso é um modo muito complexo de, por exemplo, e esse é uma das minhas críticas à defesa e ataque, porque quando você defende e ataca, você aniquila a diferença e a diversidade. E não existe uma diversidade superior à outra. E não existe uma diferença superior à outra. E isso é complicado. Entendeu? Quando você defende uma coisa, por exemplo, veganismo ou vegetarianismo, essas posturas éticas e morais extremamente pertinentes, não estou dizendo nada que não é pertinente, só que defender isso não quer dizer que... Ou seja, o como se interage com as pessoas de maneira plena é encontrar uma zona de equilíbrio, uma zona de estabilidade, onde as diferenças se tornem plenas e aceitáveis e convivíveis. Imagina-se conviver com um bolsonarista ou conviver com um nazista. E eu tento. Eu me esforço. Porque é o único modo que eu vejo de ter uma plenitude, talvez até um ideal utópico, numa sociedade que de fato funcione com pessoas que de fato funcionem. Mas eu entendo toda a problemática disso. E eu não sou alienado nesse sentido de não entender a complexidade das coisas. E eu sei que esses lados sobre os quais a gente confronta, tipo o bolsonarismo, o nazismo, eles estão defendendo, eles estão atacando. Eles estão aniquilando a diversidade também. Não é só o fato. É que como eu me coloco de um ponto de crítica dos heróis, dos mocinhos, para regular a ação dos mocinhos para que eles sejam de fato os mocinhos. Mas eu não posso também, o contraste de criticar os mocinhos, defender o oposto. Eu não estou defendendo o oposto. Embora aconteça. É uma racionalização normal. É de se você critica alguém, você defende o oposto. Mas não é essa a pegada. Eu também critico fortemente o oposto. Só que geralmente eu não estou criticando o oposto de maneira incisiva porque, óbvio, o oposto simplesmente é inaceitável, assim, no sentido social falando. Então, se criticar aquilo que é vigente é adequado, é tentar melhorar aquilo que é vigente é adequado. E não tem como fazer uma crítica positiva porque não é adequado e nem vigente nem pode ser adequado nesse tipo de postura outra. Embora ela seja pertinente existencialmente. E é complexo pensar essas coisas. É complexo dizer essas coisas. E é complexo se portar desse modo constante, de neutralidade. Uma neutralidade é de julgamento para ter um julgamento mais pertinente e mais coerente e que consiga a partir do momento que ele se coloca fisicamente em defesa mas não no sistema epistemicamente em defesa. Porque ele não vira uma doutrina mas ele vira uma ação e separa uma coisa da outra. A doutrina, ou seja, não ser uma doutrina, não ser uma regra, não ser um ideal, mas ser uma ação e ser alguma coisa viável, uma coisa harmônica, uma relação humana. Uma relação estável, uma relação dinâmica e frutífera. E logicamente, esse tipo de relação dinâmica e frutífera não pode aceitar, enfim, tem as regulamentações, as regulações sociais e eu também defendo isso, que não possa aceitar o aniquilamento, tipo, quando você tem um antismetismo ou uma pregação dogmática diversa, tipo um machismo, tipo um racismo, uma xenofobia, ou um preconceito forte, ou um preconceito epistêmico, ou um preconceito de poder político, imperialista, que aniquile ou doutrine ou escravize o outro de qualquer modo. Então, tudo isso deve ser evitado e você não pode se envenenar, por exemplo, é uma das metáforas que vivem falando, todo mundo é parte do problema quanto parte da solução. Então, você não pode se tornar o problema e através da sua doutrina, daquilo que você defende, pressionar a diversidade e pressionar o outro. Mas sim tentar dissolver a diversidade negativa e manter só uma diversidade positiva no máximo possível. E é muito, muito utópico isso que eu estou falando. Porque é um grau de interação, de coexistência, enfim, de harmonia elevado a quase impossível, eu diria, socialmente falando. É muito complexo, é muito complexo mesmo. Essa CP, é só essa, essa divagação sobre sobre o como ser neutro, o como é dificílimo ser neutro. E, enfim, fazendo esse debate, é mais ou menos isso. Eu não quero mais me expor, enfim, de falar mais coisas, acho que já deu. É só para, é um viés de leitura das minhas posturas críticas, né, e de como eu me expresso, para não, enfim, esse vídeo é necessário para quando alguém vier debater agressivamente, enfim, para eu me expressar de uma determinada maneira, é meio que para esclarecer o porquê eu me expresso dessa determinada maneira, e o quanto isso não quer dizer que eu esteja defendendo o oposto. Ou que eu defendo alguma coisa, na verdade, filosoficamente falando eu não defendo nada. Sim, mas socialmente falando e pragmaticamente falando, estando inserido dentro da sociedade, estando inserido dentro das complexidades humanas, eu ajo de maneira diretiva. Ou seja, tenho uma defesa. E tem melhor ou pior, e tem, embora eu sempre esteja tentando melhorar o melhor ou pior, e melhorar as ferramentas. Essa pegada é uma busca de melhora constante. e mesmo aquilo que já é bom pode melhorar. E pode ficar melhor ainda. E essa é a pegada. E evitando que fique negativo e evitando cair, como eu falei, em coisas que realmente coletivamente e de senso comum não são boas. E a gente vive num mundo completamente injusto e desequilibrado. Mas é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem e até o próximo vídeo.